O Xerife Penas falou, está a falar. Olá, eu sou o Xerife Penas. Hoje trago-vos mais dois casos de polícia e dois casos muito intrigantes. No primeiro, uma mulher abusava sexualmente do seu próprio filho, tratava-o mal e ele ainda era deficiente. Mas este é um caso a que eu voltarei um pouco mais à frente neste programa. Tarado inventava cancros para despir mulheres por telefone. É isso, é isso mesmo. Ouviu bem, ouviu bem. Tarado inventava cancros para despir mulheres por telefone. Carlos Ferreira, da Vila das Aves, de Santo Tirso, era um homem bem-falante. Era um homem aparentemente normal. Era um chefe de família. Tinha quatro filhos. Mas este homem um dia lembrou-se de começar a fazer algumas chamadas telefónicas. Este homem não sabe bem como, mas conseguiu ter acesso a dezenas e a dezenas e a dezenas de números de telefone de mulheres que fizeram testes para perceberem se tinham o cancro do colo do útero ou da mama, do minho ou algarve. Carlos Ferreira, era um vendedor. Era um vendedor. Era um vendedor convincente. Era um vendedor com muito boa conversação. Pois é. Mas este Carlos Ferreira, da Vila das Aves, aqui em Santo Tirso, ainda tinha um dom adicional. Este homem conseguia imitar na perfeição uma voz feminina. E então, quando percebia que estava a falar com uma mulher que, de facto, tinha feito um desses exames, este homem, ou era uma tal doutora Patrícia Oliveira, do Hospital de São João, do Hospital de Santo António, do Hospital Braga, do Hospital de Faro, do Hospital da Universidade de Coimbra, enfim, da Covilhá, muitos e muitos hospitais. Ou então, também usava o nome da doutora Maria José, do Serviço Nacional de Saúde. Este homem inteligente, este homem inteligente, resolveu provocar o caos em muitas famílias e destruir, por muitos dias, algumas mulheres. Minha senhora, o seu teste deu positivo. Caiu, caiu, caiu tudo, em cima desta mulher. Caiu tudo, em cima destas dezenas de mulheres. Dezenas de mulheres, do Minho ao Algarve. Mulheres de vários extratos sociais. A dona de casa. A mulher a dias. Advogadas. Engenheiras. Gestoras de empresas. Imaginem só. Imaginem só. A capacidade deste homem. Imaginem só. A capacidade do Carlos Ferreira. Da Vila das Aves, de Santo Terço. Até estudantes de medicina, ele conseguiu ludibriar. Até estudantes de medicina, ele conseguiu ludibriar. Mas o que é que fazia este homem, afinal? Mas o que é que fazia este homem, afinal? Fazendo apelo à sua inteligência, à sua conversa fluente, à sua meiguice na conversa própria de uma mulher. Ele dizia, minha senhora, acalme-se. O mundo não vai acabar aqui. O mundo não vai acabar aqui. Acalme-se. Acalme-se. Como sabe, nestes casos, é urgente que o tratamento comece rapidamente. É urgente que o tratamento comece rapidamente. É para isto que eu, doutora Patrícia Oliveira, lhe estou a ligar. É para isto que eu, doutora Patrícia Oliveira, lhe estou a ligar. A senhora, com o seu telemóvel, vai desde já, e se ele for de terceira geração, ainda melhor, fazer um filme do seu corpo, das partes onde existe o cancro, ou enviar-me fotografias das partes onde tem o cancro, para, posteriormente, eu analisar e iniciar, logo que possível, o tratamento. Este homem, este Carlos Ferreira de Santo Tirso, este homem com três mulheres em casa, filhas, mais a sua própria mulher, teve esta coragem de enganar dezenas e dezenas e dezenas de mulheres. Pois é, a inteligência tem limites, para Carlos Ferreira também teve. Este homem, começou a ter muitos problemas, também alguns problemas, que ele próprio sabia que estava a ter, e, por isso, a dar, e por isso, ele percebeu nitidamente que, se calhar, tinha que parar. Parou durante uns dias. Mas, toda a gente pensava que era uma mulher que fazia estes telefonemas. Ele falava em nome de hospitais. São João, Santo António, Braga, Goarda, Hospital da Universidade de Coimbra. E os diretores, pensaram, é alguém aqui destes serviços, é alguém aqui destes serviços, que está a dar estes dados, que são confidenciais. É alguém. Mas, não sabiam. Fizeram queixa à polícia. A polícia começa a investigar. A polícia começou a investigar. Os resultados eram nulos. Nulos. E as operadoras dos telemóveis? E as operadoras dos telemóveis? Pois. Mas Carlos Ferreira era um homem inteligente. Ele usava cartões pré-pagos. Era impossível às operadoras saberem quem era o autor do telefonema. Era impossível. Apenas se conseguiu perceber que a maioria dos telefonemas eram da zona de Santo Tirso e da Vila das Aves. Porque os sinais das antenas a isso diziam. As antenas das operadoras dos telemóveis diziam é aqui, é desta zona que os telefonemas são feitos. Pois é. Mas Carlos Ferreira um dia cometeu um erro. Pois é. Cometeu um erro o Carlos Ferreira. Na ânsia na ânsia de captar mais uma mulher ele faz um telefonema. Ele faz mais um telefonema. mas desta vez encontrou uma mulher muito perspicaz. Ele desta vez conseguiu encontrar uma mulher muito inteligente. Esta mulher manteve o sangue frio. Esta mulher manteve o sangue frio. Carlos Ferreira descontrolou-se naquele telefonema. Carlos Ferreira não contava com a reação daquela mulher. E então a dado momento daquele telefonema ele disse eu estou-lhe a ligar porque vi o seu número de telemóvel no Elclerc de Lousada no supermercado. Erro. Erro fatal. Provavelmente estava aqui o início da descoberta deste caso. provavelmente estava aqui o início da descoberta deste caso. Essa mulher inteligente pegou no seu telemóvel e foi levá-lo à polícia. Essa mulher muito perspicaz teve a força suficiente para pegar no seu telemóvel e levá-lo à polícia. A polícia na posse deste elemento. O que é que faz? O que é que faz a polícia na posse deste elemento? Foi ao Elclerc de Lousada. Foi ao Elclerc de Lousada. pediu para visionar as imagens das câmeras de videovigilância daquele dia e daquela hora. E o que é que a polícia vê? Um Rover 200. A polícia viu um Rover 200. Alguém assinou aquele número de telemóvel de dentro daquele Rover 200 pelas imagens que se via. Alguém assinou aquele número de telemóvel àquela hora do interior daquele Rover 200. Não se conseguia perceber quem era. Mas alguém foi. Alguém foi. Era quem estava ao volante daquele Rover 200. A polícia investigou. Investigou. Mas eis que um polícia atento. Um polícia muito atento. repara que o Rover 200 estava parado ao pé de um snack bar. Repara que ele viu aquele Rover 200 parado em frente a um café. E eis que aparece o Carlos Ferreira de telemóvel a tentar convencer outra mulher. A tentar convencer outra mulher. foi preso. Foi preso. E agora? E agora? E agora pergunto eu você que me está aí a ver? E agora pergunto eu você que me está aí a ver? O que é que faria? O que é que o senhor faria? Você que me vê? O que é que me fazia? se fosse a sua mulher se fosse a sua irmã se fosse a sua mãe se acontecesse isso a alguém da sua família olha eu eu atirava-me a ele eu partia-o eu batia-lhe garanto eu batia-lhe eu dava-lhe quatro estalos este monstro este monstro o que é que ele fez? Já viram bem o que é que ele fez? Já viram bem o que é que ele fez anunciar quase a morte a dezenas e a dezenas de mulheres de norte a sul do país? Já viram bem? Ele dava-lhe quatro sapatadas digo Pois é Pois é este homem não se importou de nada este homem não se importou de nada mas este caso este caso está a ser julgado este caso vai ter uma sentença um juiz um juiz vai dar a sua sentença por mim este caso tem que levar uma severa punição xerife penas falou está a falar primeiro caso que vos falava uma mãe dois filhos um deficiente e ainda uma nora quatro pessoas a morarem num bairro da cidade do Porto o filho mais novo de 21 anos é portador de uma história muito triste uma história muito comovente ele é deficiente trissomia 21 não consegue falar não consegue quase falar este rapaz de 21 anos era insultado em plena rua era maltratado em plena rua era sovado em plena rua era pontapiado em plena rua e sabem por quem? pela sua própria mãe como é que é possível? como é que é possível uma mãe fazer isto a um filho? a um pobre filho? a um débil a um débil ser humano ainda por cima tão deficiente como ele era metia dó metia dó metia dó ver aquele miúdo sempre triste 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 acabrunhado metia dó mas agora você que está em casa faz uma pergunta como eu fiz como é que é possível mais três pessoas lá em casa ninguém ninguém dizer nada como é que é possível como é que é possível ninguém fazer queixa como é que é possível este rapaz de 21 anos morava com a sua mãe com o seu irmão com a sua cunhada num bairro social do Porto do Porto era constantemente violentado era constantemente violentado na rua maltratado ele não podia com nada a mãe lhe obrigava a trazer as compras sacos de 30 e 40 quilos que ele tinha que trazer sem poder ele chorava ele punha-se de joelhos ele fazia tudo pois é mas o problema é que o caso este triste caso de uma mãe a sujeitar um filho desta maneira ainda por cima deficiente tem mais contornos tem contornos ainda muito muito mais graves alguém por ventura alguém por ventura perguntou a si próprio porque é que este rapaz de 21 anos deficiente trissomia 21 todos os dias de manhã chorava compulsivamente todos os dias de manhã chorava ele não era o mesmo de manhã nunca era o mesmo de manhã triste notava-se no olhar dele notava-se que ele tinha um coração triste 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 porquê? porquê? pergunto ele o que é que se passava à noite dentro das paredes daquela casa? o que é que se passava à noite dentro das paredes daquela casa? de certeza algo de grave de certeza algo de grave o que é que se passava lá dentro? álcool sabia que existia álcool já sabia que existia mas o que é que existia mais? o que é que existia mais ali? o que é que existia mais ali? ele era muito triste de manhã muito triste ele chorava chorava não conseguia dizer nada mas chorava 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 pois é esta mãe esta mãe que não devia ser mãe à noite despia-se despia-se na frente do filho metia-se na cama do filho completamente nua punha-o nu também e violava-o e violava-o a sua própria mãe a própria mãe a violar o seu próprio filho deficiente e ele queria saltar da cama ela não deixava ele queria saltar da cama ela não deixava ele tentava fugir ela agarrava-o ela amarrava-o à cama para ter relações com ele como é que é possível como é que é possível uma mãe fazer isto a um filho deficiente como é que é possível agora agora percebe-se porque é que o rapaz todas as manhãs estava triste agora percebe-se porque é que o rapaz todas as manhãs estava triste ele não queria aquilo só que ele não sabia dizer nada era uma tristeza tremenda naquele coração o que é que esta mãe merece o que é que esta mãe merece eu dizia-lhe eu dizia-lhe o que é que ela merece uma mãe ela com 64 anos tinha 64 anos eu dizia-lhe o que é que ela merecia dizia eu dizia-lhe o que é que ela merecia dizia mas ainda bem há sempre alguém há sempre alguém alguém percebeu isto alguém percebeu isto denunciou às autoridades competentes as autoridades foram rápidas a segurança social foi rápida este caso agora está em sede de julgamento este caso vai correr os seus trâmites na justiça vai haver uma sentença mas há uma coisa que eu peço como cidadão há uma coisa que eu peço como cidadão os organismos oficiais têm obrigação de olharem para este rapaz têm obrigação de lhe proporcionar melhores momentos de vida têm obrigação de o tratarem têm obrigação de lhe darem um lar é isto que eu peço é isto que de certeza que você que me está a ouvir pede e vê está a ver é isto que você está a pedir neste momento que aconteça a este rapaz a justiça vai decidir o xerife Penas falou está a falar adeus está a falar